O termo de adesão à agenda ambiental na administração pública, a A3P, foi assinado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e pelo ministro do meio ambiente, Sarney Filho. O termo visa desenvolver projetos socioambientais no cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho do tribunal. Entre as obrigações do termo, a que refere à adoção pelo STJ de atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos recursos naturais, e a que visa garantir a gestão integrada de resíduos consumidos e a destinação ambiental correta. No encontro, os ministros também assinaram um acordo de cooperação técnica que estabelece o intercâmbio de experiências, capacitação e divulgação de temas referentes à responsabilidade socioambiental. O acordo de cooperação técnica tem 16 cláusulas. Entre elas, o STJ deve elaborar o conteúdo programático das ações de capacitação e geração de conteúdo pedagógico para os servidores. Já o Ministério do Meio Ambiente cuidará da definição de cronograma das capacitações conforme a A3P. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, destacou que o tribunal, por meio da assessoria de gestão socioambiental, já implementa diversas ações e planos logísticos sustentáveis que têm contribuído, por exemplo, para a economia de água, energia, papel e copos plásticos dentro da corte. O Tribunal da Cidadania, como é conhecido, o STJ, tem exata noção da importância de seu papel como órgão difusor da sustentabilidade na gestão pública, dentro e fora do poder judiciário, contribuindo assim com o fomento de práticas que, em tempos de escassez de recursos, tragam mais resultados com menos despesas. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que a parceria é mais uma contribuição para a mudança de comportamento. Pelo respeito, pela importância que tem esse tribunal, esse gesto singelo que estamos fazendo hoje aqui, ele terá uma repercussão muito grande na maneira como o serviço público vai tratar das questões relativas ao meio ambiente no seu local de trabalho. Nosso acordo está se renovando agora, os eixos temáticos que a 3P trabalha, eles são basilares para o funcionamento de um bom programa de responsabilidade socioambiental, então nós só vamos reforçar todas essas ações e dar continuidade com mais projetos, projetos inovadores, ideias criativas nessa questão, nessa gestão. Legenda Adriana Zanotto